Olá pessoal, quero esclarecer para a população de Guidoval que eu e Joyce viajamos para Brasília na terça-feira onde fomos na defesa civil, atrás de recursos para as demandas que as chuvas causaram aqui na nossa cidade aquele muro lá do lado da rua São Francisco de Assis, o muro de Gabião também, que é um compromisso meu com os moradores as fontes que foram danificadas na zona rural, então assim, foi uma reunião muito produtiva, com um bom resultado Joyce agora vai entrar com a documentação necessária para ser enviado à defesa civil nacional onde sairá nosso recurso para que seja tudo resolvido aqui no nosso município Olá pessoal, eu e Luciana estivemos lá em Brasília, como ela bem falou, e trouxe as novidades para vocês Nós fomos muito bem orientadas lá na Secretaria Nacional de Defesa Civil, através do chefe de gabinete Wesley que nos atendeu muito bem e vem acompanhando Guidoval de perto, através da documentação, da comunicação que a gente tem próxima com eles Nós fomos muito bem elogiados com relação ao nosso trabalho com a comunicação e a sociedade nos falaram que Guidoval está sendo ponto de referência na comunicação então fiquem sempre atentos e confiem muito, nós estamos fazendo o nosso melhor estamos comunicando da melhor forma possível e estamos no caminho certo isso foi provado para nós nessa viagem Então nós estamos aqui prontos, toda a Secretaria da Prefeitura de Guidoval, junto com a Defesa Civil fazendo o levantamento de todos os pontos que foram invadidos, tudo o que aconteceu no município no último dia 15 de fevereiro e vamos estar encaminhando essa documentação na busca de trazer recursos para o município para amenizar as causas dessa chuva intensa e cuidar das nossas encostas Nós deixamos muito claro aqui para vocês que o período ainda é de atenção existe uma previsão de chuva muito forte ainda até domingo então os rios, os córregos estão muito cheios a natureza, a terra está muito saturada então fiquem atentos com o volume de água perto de você conte com a Defesa Civil como a Luciana falou, nós estamos à disposição 24 horas toda a gestão do município está à disposição e pedimos a paciência e a calma de todos que todo o dano e prejuízo que foi causado com as chuvas nós estamos aqui para buscar recursos e resolver da melhor forma possível para o município Peço a todos, dessas pontes rurais que foram danificadas para ter um pouco de paciência vamos fazer as pontes da melhor maneira só que nesse período de chuva não tem como entrar na Secretaria de Obras vamos dar um tempo para passar o período chuvoso para depois a gente fazer uma obra bem feita que fique para sempre Peço a paciência a todos vocês sei que faz muita falta uma ponte toda a zona rural sei a necessidade de cada um também as estradas que estão muito ruins também não adianta eu gastar agora com cascalho nesse período chuvoso está tudo encaminhado já, o cascalhamento só peço a todos vocês um pouco de paciência e precisando de máquina para tirar barreiras que danificam as estradas nós estamos à disposição pode procurar aqui na Prefeitura pode procurar o Adenilson e nós estamos prontos a atender a toda a população Defesa Civil somos todos nós A Adenilson 함 Ch特�도 A Adenilson A Adenilson A Adenilson A Adenilson A Siga A Adenilson A Adenilson Obrigado.